Recebendo aqui o presidente do SEASA, o ex-prefeito do Jaraguá, Lineu Olimpio. Lineu, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Arilto, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lineu, balanço aí desse ano, já está no primeiro ou no segundo ano do SEASA? No primeiro ano. No primeiro ano, qual que é o balanço que você faz aí desse trabalho, né, que atende praticamente aí a questão de hortifruti grangeiros, do Estado inteiro, como é que foi esse ano? Bom, Arilto, quando o governador nos convidou, né, juntamente com o deputado Zé Nelto, o governador pediu algumas ações, né, que fossem ações estruturantes dentro do entreposto do SEASA, mas também que nós pudéssemos viabilizar uma condição muito clara em relação a esse abastecimento, porque hoje o SEASA, ele é o maior centro de abastecimento do centro-norte brasileiro. Nós, em termos de ranking aí, nós estamos em comercialização no quarto lugar, perdemos para o Juazeiro, né, na Bahia, devido ao volume comercializado, o volume financeiro comercializado devido àquela região do Vale de São Francisco. Agora, em termos de movimento, nós temos ali uma cidade, eu sempre coloco isso para o governador, ali é uma cidade, e nós tivemos ontem, inclusive, um jantar com o governador, onde ele perguntou se realmente nós conseguiríamos implementar dois programas importantes, que é a de eficiência energética, né, que é ali a energia fotovoltaica, e também o biodigestor, que é para ter um destino melhor daquele lixo. Eu falei para ele que, se Deus quiser, nós deixaremos isso assinado até no mês de março, no máximo, em abril, estará tudo ele pronto. Agora, é o que nós sempre falamos, a SEASA não teve como fechar nesse período de pandemia. Nós tivemos que desdobrar ali, em termos de orientação, em termos de política de segurança interna, para que não faltasse o abastecimento. E essa missão foi cumprida durante todo esse período. Há poucos dias atrás, até o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional esteve aqui em Jaraguá, com um programa que pode ser implantado no município. Você esteve nessa reunião para fortalecer a agricultura familiar aqui no município. Como é que você vê essas ações? Você acha que tem chance de ser implantada com sucesso? Até eu estava conversando com o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, na entrevista, ele deu o exemplo de que começou há 10 anos atrás, ou um pouco mais, em Juazeiro, Petrolina, aquela região, lá no Nordeste, que hoje gera 70 mil empregos. Como é que você vê essa tentativa de levar isso para outras regiões do país, Luiz? Eu falo que é uma iniciativa muito interessante do governo federal, através do Ministério, que é essa rota da fruticultura. E nós apresentamos a ele, essa discussão já veio há um certo tempo, nós apresentamos a ele que nós temos um tripé fundamental aqui na nossa região do Vado de São Patrício, que é a banana, o abacaxi e a melancia. Consequentemente, com eles, nós temos condição de ampliar esse atendimento muito grande a nível de Estado. Então, essa proposta de levar essa linha, essa rota da fruticultura, passando aqui em Jaraguá como sendo sede nessa região, que foi escolhida pelo Ministério, ela vai dar para nós uma sustentação muito grande, para o maracujá, para o mamão, para o melão, e tantas outras atividades. A uva, que já começou a ter aqui em Jaraguá e na região, vai até Itaberaí aí, também um volume muito grande. Eu acho que nós temos condição de implementar e grande essa produção aqui na nossa região. muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas, que permite, nesse clima tropical nosso aqui, produzir frutas que antigamente não produzia aqui na região, era só no sul. Então, essas tecnologias, os avanços por parte do laboratório, tanto nacional como aqui da Ematera em Goiás, vai dar essa condição. Como até nós conseguimos desenvolver lá nesse laboratório, o piqui sem espinho, que já é uma realidade, e eu acredito que daqui a dois, três anos, já está em condição de comercializar esse piqui, que inclusive mantém o sabor, viu, Arilto? Pois é, até o pessoal está mandando aqui, hoje é seu aniversário, né, Lino? Hoje é meu aniversário. Chegaram a quantas décadas? 6.0. 6.0. 60 anos? 60 anos. 60 anos, o pessoal já está mandando aqui felicitações para você. Mas você falou dessa questão aqui do piqui, eu acho que foi um grande destaque, assim, porque tem um trabalho no dia a dia, a gente sabe da importância do SEASA, mas você liderou essa questão, e do piqui, que esse ano teve meio que uma polêmica, assim, Minas, dizendo que o piqui de Minas é melhor, agora o governador do Mato Grosso também, falando que o piqui de lá é melhor, e parece que Goiás é o grande produtor do piqui. É, na realidade, essa discussão já iniciou lá no primeiro ano, do governador Caiado, né? Quando Minas Gerais quis colocar que é o maior produtor e consumidor de piqui. E nesse ano eu fiz uma proposta para o governador que nós iríamos fazer a primeira festa do piqui SEASA, Goiás. Na realidade, o que nós queríamos mostrar com isso, Harildo? É que nós temos o piqui com o melhor sabor, né? Nós não somos o maior produtor de piqui. Realmente, Minas produz mais que a Goiás. Mas só que Goiás é o maior consumidor. E o entreposto do SEASA é o maior comercializador do piqui no Brasil. Nós temos piqui aqui que inicia em mês de setembro e termina no mês de fevereiro. Então você tem aí seis meses de produção, de comercialização do piqui no SEASA. Então essa discussão do governador do Mato Grosso na semana passada, ela veio exatamente porque o material produzido por nós aqui da SEASA, em relação ao piqui, ele chegou lá na região, né? Porque nós distribuímos isso para todos os SEASA do Brasil. É uma cadeia que existe de interlocução. E aí o governador provavelmente encontrou com o Caiado e falou esse tom de brincadeira. Mas foi só num tom de brincadeira, porque o piqui de lá do Mato Grosso, ele é grande, né? É um piqui grande, dá dois do nosso. Mas o sabor é totalmente diferente. A gente vê assim, Alineu, que você ocupa um cargo importante hoje no governo, mas é um cargo mais técnico, né? Ele não tem aquela condição de, por exemplo, de um secretário, que vários municípios assinam a ordem de serviço. O seu cargo, ele tem um aspecto diferente, né? Na realidade, nós temos ali no SEASA, diariamente, a presença de 167 municípios, todos os dias. Você vê que é uma engrenagem muito grande, né? E todos os prefeitos, todas as secretarias, elas têm uma ligação grande com o SEASA, porque ela busca no SEASA, na parceria com a Agrodefesa, na parceria com a Emater, projeto de desenvolvimento. Então, chega no SEASA como base da comercialização e nós encaminhamos nessa parceria. Dentro do SEASA tem os técnicos da Emater, dentro do SEASA tem os técnicos da Agrodefesa, que acompanha ali a questão da produção, comercialização e a qualidade do produto. Então, é uma condição nossa. O que nós fazemos muito é visitar os municípios, visitar ali os produtores, associações, de modo que a gente possa levar também a informação, a tecnologia e as medidas que cada um tem que ter para que o produto tenha uma qualidade melhor na mesa do nosso povo. Líder, você é político, está em um cargo político e ano que vem tem eleições. Então, aproveitar a sua presença aqui para a gente fazer um balanço aí também de como está essa questão de ser pré-candidato a deputado estadual, é isso? É, nós tivemos essa oportunidade na eleição passada, né? Tivemos uma votação muito boa, mas infelizmente nós não perdemos a eleição por 55 votos naquele momento. Se o partido não houvesse feito a coligação, nós teríamos sido eleitos os dois. Acabei perdendo a vaga porque o outro partido, o candidato, teve mais voto que nós. Agora nós estamos também trabalhando, né? E tivemos uma conversa ontem com o governador, de modo que a gente possa já começar a preparar essa situação. Nós já estamos em contato, nunca parei de atender os municípios, nunca parei de ajudar as necessidades, principalmente sociais do município, de saúde, das lideranças, das pessoas que nos procuram. E nós sempre ativos nessa ação. Então, chegamos hoje com uma condição de poder realmente buscar, num momento correto, essas lideranças e construir um projeto nesse sentido. Você ainda está no PTB? Por qual partido? Se você vier a disputar, será por qual partido? Eu ainda estou no PTB porque nós estamos na primeira suplência, né? Não é a janela ainda. Então, eu posso sair amanhã, caso seja, tenha condição de assumir aí um período, o partido pode solicitar a vaga. Então, eu continuo no PT, PTB. Agora, eu busco aí um entendimento, né? Estou falando com o PP, estou falando com o PMDB, estou falando com cidadania, com solidariedade, com o PSD. Quer dizer, nós estamos conversando com os partidos de maneira que a gente possa, no momento certo, definir qual partido que nós iremos verificar a chapa. Porque agora, Arilto, como é do seu conhecimento, e nós tivemos agora aí nessa eleição municipal, que foi o experimento dessa lei eleitoral, não tem coligação mais. Mas foi criado um novo mecanismo. Que é a federação. Que é a federação. Nós não sabemos o que vai ser feito lá em cima. O que for feito lá em cima, nós temos que acompanhar aqui. Então, se os partidos fazem uma composição maior, e aqui totalmente desconectada com a candidatura a governo nos estados, a senador nos estados, pode trazer uma situação muito desagradável, desconfortável. Por isso, nós estamos aguardando o momento certo. essas definições a nível nacional, de modo que a gente possa chegar aqui. As federações é seis meses antes, né? Seis meses antes. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, nós estamos aí buscando essas conversações, no sentido de que a gente possa buscar um partido que tenha a condição de a gente ter ali uma tranquilidade maior. Eu te perguntei porque o Zé Neto esteve aqui, acho que foi nesse ano, e falou que você ia para o Podemos. Então, não deu certo essa negociação? Não, o Podemos, nós estamos aí conversando, mas é uma das opções, mas nós não temos ainda um volume de candidato que possa garantir, fazer, compor uma chapa completa, sabe? Então, estamos em conversação. Deixei de citar o Podemos aqui, até porque é nele que nós estamos trabalhando, e nós não estamos vendo viabilidade de construir essa chapa. Alineu, eu sei que você é aliado do Paulo Vitor, pedir para você fazer uma avaliação do governo do Paulo Vitor, fica até um negócio um pouco redundante. Mas o que você acha que o Paulo Vitor poderia ter feito nesse primeiro ano que ele não fez? Dentro de uma avaliação que você faz do governo? Eu acho o seguinte, que o Paulo Vitor, ele, além de ter feito muito, ele nos surpreende de uma maneira muito positiva, né? Por tudo que ele conseguiu fazer com a nossa sociedade. Eu sempre falo, Harilto, que o grande, o gestor, ele tem que trabalhar em função da expectativa do povo. Então, a autoestima é a coisa mais importante que um gestor pode levar. O prefeito, o governador, o presidente da república, principalmente o que estão no executivo. E o Paulo Vitor conseguiu fazer isso em Jaraguá. Elevar a autoestima da população. A população acreditar que o município pode recuperar. Que as nossas confecções podem voltar a funcionar. Que o empresariado de Jaraguá possa ser empresário novamente. Que nós possamos deixar de ser produtor de roupa e voltar a ser também a cidade de lideranças empresariais. E é nessa linha que nós estamos trabalhando. Eu tenho uma parceria com o Paulo Vitor que isso me deixa muito feliz. Porque a disposição do Paulo Vitor é muito grande. Falei com ele ontem, né? Paulo Vitor, nós temos agenda marcada no dia 28 e 29 em Brasília. Eu preciso que nós estejamos lá para conseguir mais recursos para o município de Jaraguá. Porque o que nós fizemos tão logo que terminou a eleição, proporcionou a Jaraguá, ele fala que é 15 milhões de reais, mas ultrapassa 20 milhões de reais os recursos que nós conseguimos aqui para Jaraguá, que ele vai poder trabalhar durante esses anos. E no final do ano agora nós estamos com a expectativa de conseguir mais recursos ainda. Nós estamos trabalhando em três projetos importantes aí. E eu acredito que, além da sua dinâmica, do Paulo Vitor, a dinâmica dele de atuar, a maneira sincera dele de falar, a maneira de conduzir a prefeitura juntamente com seus secretariados, a maneira que ele conduziu a Câmara de Vereadores até o momento, em uma harmonia muito grande, isso vai proporcionar para Jaraguá realmente um fruto muito positivo. Muitas coisas já foram lançadas, muitos recursos já estão depositados, muitos projetos já foram aprovados, mas muita coisa ainda está por vir. E eu estou muito feliz com a maneira que o Paulo Vitor tem conduzido a prefeitura de Jaraguá. Acabou de chegar aqui o vereador Gilberto Bonfim, Petinho, vou estar acompanhando aqui o Lineu. Nós temos aí, o Lineu, também um quadro praticamente quase desenhado para o governo do Estado. Temos o governador Ronaldo Caiado, que é naturalmente candidato à reeleição ou pré-candidato à reeleição. Tem um nome agora, que surgiu mais recentemente, do Major Vitor Hugo, que o presidente Bolsonaro, ao citá-lo e fazer menções a ele, ele passou a ser considerado já um pré-candidato ao governo do Estado. Tem o Gustavo Mendanha, que também está sem partida, é prefeito de Aparecida de Goiânia, era visto como o principal adversário do governador Ronaldo Caiado. Não sabemos se o Marconi vai ter coragem de ser candidato a governador. Qual é a análise que você faz para as eleições do ano que vem? Qual é a expectativa de enfrentamento dessas forças, Leleu? Bom, eu vejo o seguinte, que o governador Caiado, ele tem transmitido e tem mostrado uma seriedade muito grande na condução do governo de Goiás. Nós tivemos o primeiro ano com um processo de recuperação fiscal do Estado, o Estado com muita dívida, com muito descrédito, com falta de pagamento por parte do governo do Estado nos compromissos federais. O governador, com a sua autoridade, com o seu relacionamento, conseguiu fazer com que o governo entendesse que precisava dar um tempo para que o Estado respirasse. E tão logo começou essa recuperação, agravou-se o quadro da pandemia aqui também no Estado de Goiás, no mundo todo, mas aqui no Estado de Goiás. E isso pegou de surpresa todos os gestores. Mas, independente de todo esse processo, a equipe foi trabalhando, foi se preparando, foi projetando e programando, de modo que nós chegamos agora, no mês de julho desse ano de 2021, já com a casa arrumada, onde o governador teve condição de anunciar que iria já iniciar os investimentos que ele conseguiu durante essas ações, que inclusive foi criticada por alguns empresários, porque o governo deixou, cortou alguns incentivos que achava que já tinha passado de época, já de mantê-los. E isso proporcionou ao Estado um aumento de arrecadação. E o resultado está aí. As policlínicas estão distribuídas, a regionalização da saúde já foi consolidada, hospital como o de Jaraguá, que vai receber ainda, nesse próximo ano, investimento alto por parte do governo do Estado, tanto por prefeito Paulo Vito, como o governador Ronaldo Caiado, deve vir anunciar. Então, logo esteja pronto isso aí. As UTIs que foram descentralizadas, e nós estamos brigando, ontem o Paulo Vito estava em Goiânia, eu e ele, brigando lá na Secretaria de Saúde, para acabar com essa UTI Covid, que fosse realmente UTI para atender as cirurgias eletivas e as emergências. Se você analisar no processo da educação, os avanços na infraestrutura que foi colocada, os benefícios que o governo levou para os alunos, com todo o fornecimento de tecnologia e coisa de uso pessoal, melhoria na qualidade do ensino. Se você analisar a questão da infraestrutura do Estado, você vê com qualidade o que está sendo feito de investimento, os projetos que estão sendo, e o governo está preparado para esse investimento. nós temos aí, o pessoal fala, no ano que vem o governo não pode fazer investimento. Não, a manutenção é continuidade, então isso não tem processo eleitoral, não atrapalha isso, o governo tem que continuar, não é porque o governo é eleição que tem que parar, não, as estradas vão continuar sendo pavimentadas, recuperadas, as construções importantes irão dar continuidade. Então é um governo que eu vejo que a população avalia bem, e quando começar um processo eleitoral, que você ter condição de mostrar isso, porque o governador nem propaganda de governo pode fazer, porque ficou dois anos impedido pela justiça de fazer propaganda de governo. Então ele só podia fazer nas redes sociais. Agora, eu sei que você está fazendo aí um balanço, o nosso tempo está um pouquinho corrido aqui, mas assim, a gente viu aí que o Major Vitor Hugo, ele está entrando na disputa, falando politicamente, e já entrou batendo, muito forte, no governador, inclusive com a questão da recuperação fiscal. Bolsonaro ensaia não assinar, qual que é o impacto dessa entrada do Vitor Hugo, essa oposição do Bolsonaro contra o Caiado agora? Pois é, mas só finalizando aqui, para me entrar nessa questão. Então eu vejo que o governo está preparado para esse embate, esse embate de ideias, de propostas, de realizações. Quando vem o deputado Vitor Hugo, numa postulação de candidatura a governo do Estado, ele tem que fazer isso, ele tem que, a oposição tem que buscar em um caminho, uma crítica. Achar alguma coisa para bater. Alguma coisa para bater. E ele veio, principalmente no dia de ontem, pontuando algumas coisas, relacionadas à educação, que algumas, muitas, muitas, muitas pessoas fizeram crítica pela postura dele, que tinha que ser uma coisa mais consistente, foi uma coisa muito solta, a maneira que ele bateu. Mas, é um papel, é um deputado, que tem representatividade, é um homem que tem levado muitos recursos aí. Do outro lado, nós temos aí o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que tem tentado criar um grupo político, porque se o Vitor Hugo consegue viabilizar a candidatura dele, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, então, ele tem um grupo político já consolidado. Agora, o Gustavo Mendanha, até hoje, não mostrou essa capitalidade. Só a Magda Mofato. Só a Magda Mofato, ele não tem, ele não tem um grupo político, tentaram falar, não, ele pode ser um Marconi na vida, quando disputou com, com o Willis Rezende, não, Marconi naquela época tinha, Mauro Borges, ex-governador Henrique Santillo, tinha ex-governador Ida Pouca Costa Júnior, tinha Lúcia Vânia, tinha Balessa, tinha um grupo político forte, tinha o Otávio Laje do lado, então, tinha um grupo forte por trás. O Gustavo não conseguiu ainda, montar essa estrutura, né? E o tempo está correndo. E o tempo está passando, né? Eu vejo aí, ontem, e ontem, foi dado aí, um sinal muito forte, da possibilidade do próprio ex-governador, Marconi também vindo à disputa de governo. Então, quer dizer, esse cenário, ele vai agora definindo. É, mas eu vejo que o governador Caiado, ele tem uma estrutura muito forte de realização, no estado de Goiás, que vai ser o diferencial no processo eleitoral. Agora, Lê, para a gente fechar aqui, daqui a pouco, colocar algumas mensagens que chegaram aqui, não vai dar para colocar todas, já parou as arestas da entrada do Daniel no grupo, o MDB entrando no grupo do Caiado, a gente viu outro dia, uma declaração do Renato, que é aliado seu, até para o colega, para o Beto Mendes, defendendo a filha do Iris como visto do Caiado. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas é uma forma de marcar a posição e dizer que não está tudo tão bem assim, não está tudo bem aparado. Como é que está essa questão? Em política, você tem que analisar gestos, né? E tem que analisar também a lógica. Quer dizer, o PMDB, o MDB, para o governador, numa composição de chapa, com o PP, com o PSD, ele vai criar uma estrutura de tempo de televisão, que ele não teve condição de apresentar durante o mandato dele, de apresentar as suas realizações. Então, é importante isso, né? E o Daniel, como presidente do partido, nessa composição articulada pelo próprio ex-governador, do Iris Azento, que ontem teve uma homenagem muito bonita no Teatro Goiânia, eu vejo que isso, da maneira que foi feita, da maneira que foi conduzida pela liderança do Iris, em fazer esse acerto, acabou realmente deixando muitas pessoas contrariadas. Não contrariada com o governador, contrariada em questões pontuais, que os municípios têm. Nós também tínhamos aqui, nós também atravessamos a disputa eleitoral com o MDB, como atravessou em Goianese, como atravessou em vários outros municípios. Mas política é a convergência, né? As convergências, quando elas precisam ser arrematadas, né, para o processo político, você há um entendimento. Então, o que precisa é haver esse entendimento, nós entendemos muito bem a questão do Renato em Goianese, a maneira foi muito dura, uma pessoa que tinha condição de ser prefeito em uma reeleição, ele foi impedido de ter essa oportunidade, né? Então, a situação dele é a situação mais dramática que tem nesse contexto. Mas o próprio Renato, o Fião, a liderança, estão avaliando a melhor maneira para se introduzir nesse processo eleitoral. O governador também tem demonstrado, tem dado sinais, né, é claro, e o próprio Daniel, que tem que fazer a sua função de buscar ali esse entendimento e harmonizar toda essa ação dentro do grupo. Tem participações aqui dos nossos ouvintes, tem, deixa eu ver o nome do ouvinte aqui, que está participando, é o Gilmar Pires, de Boa Tarde, o Lineu, parabéns a ele, estou com o Lineu 2022, participando aqui com a gente. Tem uma aqui também, do Matheus Henrique, deu as felicitações ao Lineu pelo seu aniversário. Também aqui, deixa eu me ver aqui, o nome do ouvinte, é a Lecipe Mentel, meus parabéns ao Lineu, eu gosto muito dele. tem também aqui o nosso amigo Ivan Barão, participando com a gente, quer ver? Tem mais aqui, só para dar uma resumida aqui, tem aqui o pessoal, colocou aqui um negócio do Vitor Hugo aqui, é uma opinião do nosso ouvinte, colocando esse, é contra o povo e a favor do presidente. Como é que é? Esse é, vota contra o povo e contra o presidente, política é isso, colocou um negócio do Vitor Hugo aqui, depois eu vou ver direitinho o que que é. Deixa eu ver se esse aqui está relacionado ao nosso tema. O ouvinte está perguntando sobre o encaminhamento de uma paciente, vou ver se ele mandou aqui o nome da paciente, parece que ele já falou com você sobre esse assunto. Bom, tem outras mensagens aqui, depois eu vou te encaminhar aqui, inclusive as demais, que eu tenho que fazer o intervalo e encerrar o jornal. Então, teve mais mensagens aqui te parabenizando, é porque nós vamos ter tempo de colocar aqui, tá, Lino? Tá bom, eu agradeço aí as mensagens de felicitações, né? É um prazer muito grande a gente poder receber isso dos amigos e dizer que é muito bom a gente chegar no... Eu que tive um ano muito difícil, no ano passado, nesse momento, eu estava acamado, cometido pelo Covid, tinha quatro dias que eu tinha perdido meu pai, né? Então, foi um ano muito difícil. Ontem, eu estava lembrando isso com o Gladys, a gente avaliando, né? Como que é a vida da gente. Então, esse ano é um ano de agradecimento, né? Mais um ano, mas de muito agradecimento por ter passado esse momento difícil, né? E nós estarmos aqui comemorando, né? Infelizmente, não tem o meu pai, não tem a minha tia, mas tantos outros, né? Que também não tem, perderam-se nessa pandemia, mas Deus é... é sabedor de tudo, né? Nós temos que agradecer a ele a vida que nós temos, né? E também o consulo dado a todos nós e também a proteção da alma de quem está lá em cima. Então, eu quero agradecer. Em relação a essa paciente, não sei, não deu para ouvir, mas você me manda aqui, prova todos que chegam a mim, o Harilton, corra atrás, eu vou, falo com o secretário, vou lá no hospital muitas vezes, pessoalmente, para tentar resolver, nós temos uma equipe também, mas com certeza nós vamos olhar aí para ver se a gente consegue fazer esse caminhamento também. O nosso ouvinte mandou mais informações e as demais mensagens a gente vai colocar depois, vai enviar para o Lileu depois, foram várias mensagens que chegaram aqui, porque o nosso tempo está muito corrido. Então, muito obrigado, Lileu, feliz aniversário para você, bom final de ano, bom Natal, feliz 2022 também. Obrigado, Harilton, agradecer também o Dionei que tem feito um trabalho muito grande como diretoria, toda a equipe aqui da Rádio Sucesso, e dizer que, e aproveitar também, desejar um feliz Natal para todos que nos ouvem, não é só apenas de Jaraguá não, mas de toda a cidade, as 32 cidades que a Rádio Sucesso entra, agradecer aí, parabenizar a todos e que Deus possa continuar nos abençoando e que nós tenhamos um ano de 2022 que já se projeta melhor, já se projeta melhor, a gente tenha aí um ano com mais realizações, com mais força, com mais determinação e que a gente possa sair desse momento difícil que nós estamos vivendo. Um abraço e fiquem todos com Deus. Agora são 12...